Música Oi galera, beleza? Meu nome é Leonardo, estou aqui pra vocês, mais um gameplay de desafio de cerveja Então se você está animado, já dá um joinha antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo Me siga nas redes sociais e bora lá Bom, no último episódio eu não sei se a gente bateu a meta de 650 joinhas, porque eu estou gravando esse em seguida Aquele lá nem foi pro ar ainda Mas, enfim, hoje eu vou mandar os três beijos nesse episódio pras pessoas que eu vejo sempre comentando aqui Então hoje eu vou mandar os beijos Eu vou mandar o primeiro beijo já aqui no começo do vídeo, o primeiro pelo menos Eu anotei aqui na minha apostila que eu não uso mais Enfim, o primeiro beijo eu vou mandar para Ana Júlia Santos, que eu vejo que ela está sempre comentando Então o primeiro beijo vai pra ela Então um beijão, muito obrigado pelo seu comentário aqui E os outros dois beijos eu mando no decorrer do vídeo Então assiste o vídeo todo aqui, pode ser você Enfim, vamos lá, a gente acabou de chegar no início da Iron Han Eu não sei como é que vocês se sentiram sobre isso Eu fiquei muito pasmo, como vocês viram Enfim, eu vou mandar a Vanessa vender o quadro aqui que ela fez Mas a gente não vendeu Nossa, está tão caro isso aqui, né Ó, 1693, é, nenhum poste vai ganhar daquele poste Enfim, eu vou mandar a Bruna dormir, porque já está lá de noite Então Bruna, dormir Caio vai dormir também, porque amanhã eles têm aula, gente É meia noite Então o David vai dormir E daí os pequeninhos eu vou mandar dormir nesse quarto aqui, ó No quarto vermelho Dormir e dormir Gente, eu estou amando essa casa, sério Essa casa aqui, ó, está muito linda E eu sei que tem bastante gente me pedindo essas bolhas aqui Onde é que eu baixei E eu acho que eu vou fazer um pack de conteúdos personalizados com coisinhas diferentes O que vocês acham? Com as coisas mais diferentes que eu acho que tem no The Sims Que não são tão fáceis de encontrar Então se vocês querem É só pedir que eu faça, beleza? Eu estou para fazer alguns packs só faz tempo, né Mas juro que eu vou fazer, gente E no episódio de hoje a Vanessa vai ter que ter filho Porque não dá mais, sério Sério, essa mulher Tava uns bons episódios sem TVB E a gente não teve tanto Então precisamos, né Ó, o tempo está passando bem rápido E para, para, tudo que eu quero fazer Todo mundo fez a lição A Bruna não tem, né Concluído, 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 concluído Tá, todo mundo fez a lição Acredito que hoje teremos festinha Porque acho que alguém vai envelhecer Gente, a Bruna não sei se conseguirei tirar ela da casa Tão cedo como eu disse pra vocês A gente tem 3, 4, 5, 6 Ah, então não está dando tanto problema por enquanto A gente só não pode ter trigêmeos Mas enfim, ó Já é 6 horas da manhã O Ezra Não, o Ezra está dormindo O que acordou foi o Flávio Aqui nesse tamanho parecido Eu vou mandar o Flávio usar o banheiro E depois comer Ai meu Deus, a salada A Bruna não continuou a salada Eu vou mandar ele abrir então E pegar um pedaço Pegar uma porção de omelete Eu vou ter que acordar a Vanessa Pra ela continuar aqui a salada Porque senão não vai ter comida pra todo mundo O Caio acordou Gente, o Caio acordou Morrei de vontade no banheiro Dois banheiros É, não foi Uma ideia tão boa Mas enfim, eu vou mandar ele usar o banheiro aqui Vai, Caio, usa o banheiro Usa Eu vou mandar ele tomar uma ducha Quando ele terminar de usar o banheiro Ó, toma uma ducha aí Mas alguém acordou? O Ezra acordou Porque o Ezra não está mais ali O Ezra foi fazer o que? O Ezra já está comendo A Vanessa está ali Cozinhando uma saladinha Cozinhando mesmo Na salada ela se cozinha Enfim Vanessa Ai meu Deus, a Vanessa parou Na metade da salada Pra ir no banheiro Ai meu Deus do céu Vai, Vanessa Vai E olha que ela nem está grávida Se ela estivesse grávida Seria pior Arrastei meu notebook pra cá E ficou uma sombra aqui, né Eu sei Pronto, ela vai usar o banheiro ali Eu falei que não ia ter comida pra todo mundo Mas já é a hora da aula mesmo, né Então, ó Toma uma ducha Acho que teve comida pra todo mundo Ó, o que está aqui comendo Conversem, conversem Fazer careta Elogios de sério Eu gosto muito desses dois Eles são muito parecidos Eles parecem até gêmeos Assim, de longe, sabe Eu até confundo os dois Assim, tipo de pijaminha Esse aqui é o Flávio E aquele lá é o Ezra Tá A Bruna está dormindo Porque a Bruna é uma leite Afinal de contas Ela não tem mais aula O Caio vai cozinhar Não, não, Caio Não vai cozinhar não Já está quase na hora da aula do Caio Eu não vou deixar nem ele comer Já está quase na hora, né Então, no Caio que ele está atrás O David O David vai comer? Não Vou mandar o David só escovar os dentes Que não vai dar tempo de tomar uma ducha Então, escova os dentes aí E lava as mãos Né E a Vanessa vai vir aqui continuar a salada A gente precisa ter comida nessa casa Então, Vanessa Vamos lá Ó, o David escovou os dentes Será que já melhorou a higiene? Ah, já melhorou um pouquinho E daí ele vai pra aula Todo mundo vai pra aula no caso, né Menos a Bruna Que a Bruna é uma lady Como vocês sabem Sobrou aqui uma porção de panqueca Mas eu vou jogar fora Porque é só o resto Né Enfim Você tem que ir pra aula Então pare de comer Que é o Flávio O Flávio nem Mal cresceu Já tá fazendo arte A Bruna anda com esse modelito Pela casa Enfim Bruna lady Bruna rainha Bruna lacre Está aqui comendo A sua panqueca Minha, minha, minha E conversa com a sua mãe Vamos lá Vamos conversar Vamos fazer piadas Sobre velhos tempos Contar piadas Sobre patas Agora elas são melhores amigas Alegra no dia Vamos lá E ela precisa comer E ir no banheiro Eu vou mandar todo mundo estudar duro E ele tá meio mal Porque ele tá com fome Será que ele não consegue comer Na escola, não? Enfim Eu vou colocar todo mundo aqui Pra estudar duro Estudar duro E estudar duro Porque eu acredito que hoje Vai ter gente que vai crescer E a gente tem bolo ainda Aqui na geladeira? Deixa eu ver Se não tiver A gente já vai fazer E já vai colocar uma vela A panqueca já acabou Gente, tem tanta gente na casa Que a panqueca ainda tá acabando Mas sabe Eu vejo Pera aí Deixa eu ver se tem vela Tem, tem vela Eu vejo a maioria dos desafios de cmbs Que os youtubers fazem Eu vejo o desafio de cmbs Às vezes eu vejo da Viviane Vejo da Renata Óbvio Que é meu favorito Gente, eu amarei Como vocês sabem Vejo o desafio de cmbs Da Lari Da Land Games Que eu amo a Lari também Que mais que eu vejo Desafio de cmbs Nossa, gente Eu vejo vários desafios de cmbs E a maioria deles Elas se atrapalham muito, né Pra cuidar dos filhos Da Lari Então a casa Tá tipo Sem dinheiro nenhum Tudo quebrando E quando eu vejo O meu desafio de cmbs Eu fico tipo Nossa, que diferença Porque o meu é tudo arrumadinho Os filhos sempre estão bem Então eu não sei o que eu faço Não sei como é que a gente conseguiu Tanto dinheiro assim Porque olha É difícil Mas a Rê também Tá indo bem no desafio Eu vejo lá E a Rê tá indo bem Enfim Deixa eu guardar aqui Essa salada A Vanessa tá bem Tá A Vanessa tá bem Então eu vou mandar a Vanessa Cozinhar mais algumas coisinhas aqui Ela vai cozinhar E vamos copiar de um colega Eu já vi isso E ganha desempenho Quando copia Quem nunca copiou A lição de um colega, né gente Meu Deus do céu Quem nunca É errado É errado Mas quem nunca, né Eu vou mandar ela fazer biscoitos Biscoitos meio a meio Vou mandar Hoje eu vou fazer bastante A Vanessa cozinhar Porque eu quero aumentar a habilidade dela De cozinha E no final do episódio Eu vou tentar fazer ela ter um bebê A Bruna tá andando assim Mas ela vai no banheiro Vamos lá, Bruna E tava indo Não foi tão É, não foi pouco o banheiro Aqui na casa Amanhã agora Aqui de manhã, né Foi Deu certinho As crianças Conseguirem no banheiro Todo mundo conseguiu Foi só esperar a sua vez É meio que um revezo, né Um come Enquanto o outro vai no banheiro Uma coisa meio estranha Ela tá ótima Nossa, ela tá tudo Com barrinha verde Ela tá muito bem Eu vou mandar ela Ela podia ter um dia de Lady Não é mesmo? Ela podia É verdade A gente podia, né Contratar aqui um mixólogo Vamos contratar um mixólogo Pra Vanessa e pra Bruna Elas vão ter um dia de Lady Porque a gente tá podendo Eu não quero mais focar tanto na pintura Porque a gente já tá com muito dinheiro Então agora eu quero focar mais na cozinha Em coisas, né Pra Vanessa A gente não precisa mais de dinheiro Por enquanto Então Tá Gente, onde é que ela tá indo Contratar um O que que aconteceu? Ela desapareceu Real oficial Minha querida Por que que você veio Pro outro lado do mundo Para contratar um funcionário, Bruna? Qual é o seu problema, minha querida? Enfim Não, peraí Onde é que a Vanessa tá indo? Correr? Não, Vanessa Ah, tá O funcionário já chegou Como é que ficou o biscoito meio a meio? Hum Qualidade excelente Olha Gente, que delícia Nossa, parece muito bom esse biscoito Vou guardar aqui na geladeira Para as crianças E vamos lá Vamos aproveitar Então aqui fora Eu ia mandar ela contratar um DJ Mas eu vou ligar só o som Eu acho que a Barman não veio nem para cá Ela veio aqui para dentro É, sabia Ela veio aqui para dentro Vamos pedir bebida? Pedir bebida O que que a gente pode pedir para ela? A gente pode pedir um mar de fogo Vamos pedir um mar de fogo A Bruna vai vir para cá também Vanessa, sente-se aqui Vamos lá E a Bruna também vai pedir uma bebidinha Dá para pedir comida? Não Comida é só na Na balada, eu acho Então vamos lá Vamos aproveitar aqui O dia com a filha Olha, ela já pediu Depois é a vez dela Na verdade Eu não vou mandar ela nem pedir Eu vou restocar a bandeja aqui Restoca a bandeja Vamos lá, Vanessa E eu vou mandar a Bruna Pegar uma bebida daqui E ela Por que que ela não fez a bebida Que a gente pediu? Pedir bebida Eu não sei por que ela não fez O nosso mar de fogo Não sei Enfim Faz aí um mar de fogo Enquanto isso a gente conversa com a Bruna Vamos reclamar de contas Vamos revelar segredo profundo Tá, faz aí minha querida E não tem som Não coloquei som aqui Enfim Depois eu tenho que colocar, né Mas elas estão tendo Uma matininha aqui, né Elas estão tendo Uma manhã de drinks A Bruna está aqui São melhores amigas Vamos piada de Tok Tok Ok, né Compartilhar segredo E eu não sei Que tanto que elas levantam Ó Nossa bebida está pronta Uhul Estamos aqui com a nossa bebidinha Ó As duas estão com a bebida no caso, né E eu ainda quero fazer a Ainda quero fazer A Vanessa ter um bebê nesse episódio Então Muitas coisas pra esse episódio Ó Vamos deixar a mulher do bar ali, né Deixa ela ali fazendo as bebidinhas Daí Quanto mais ela fizer Melhor Daí a gente pode ir guardando na geladeira Eu não sei se ela vai fazer mais Porém Deixa as duas ali conversando A Bruna e a Vanessa A gente tem dinheiro, né A gente está A gente está entrando Se a gente quiser pedir Um barman assim Durante o dia A gente pode pedir Não tem problema Ó, vamos lá E a Bruna também Chega maior de idade Então se ela quiser beber, né Ó, elas estão se abraçando horrores aí Elas se amam Então vamos lá Bruna, mãe e filha Depois que a Bruna terminar de fazer isso Eu vou mandar a Bruna vir nadar voltas Nadar voltas Tá Pode parar de falar com a Com a Vanessa E ó Nossa, ela é Se ela derramar bebida no meu chão Mais uma vez Ela está morta Enfim Depois eu vou mandar a Vanessa cozinhar Ó Nossa, ela não bebeu nada ainda Bebe aí essa bebida Pronto Bebeu agora Estou ligando pra quem? Estou ligando pro Flávio Ahn Não Para o cosplay Não, a gente não vai entrar pra nenhum clube agora Deixa eu arrastar isso aqui É verdade Faz tempo que a gente não explora os clubes, né Eu queria colocar eles num clube Tipo a Vanessa A gente podia ir aqui num clube Com as pessoas novas que eu fiz, né Cantonela Com as pessoas novas Vamos assar alguma coisa Eu vou assar brownie Pras crianças Eu quero fazer bastante coisa pras crianças Ela já fez aqui mais uma bebidinha Eu vou colocar na geladeira Toda bebida que ela fazer Eu vou colocar na geladeira Pra gente ter bebida Pra gente tomar No futuro E deixa ela ali fazendo, né Tá sendo paga pra isso E eu tô pensando, gente Contratar uma empregada Se bem que eu dou bastante jeito na casa, né E as coisas mal quebram aqui Mas eu tô pensando em contratar uma empregada Só pra ela Deixar ela vindo mesmo Pra arrumar, assim O pesado da casa Tipo se alguma coisa quebrar e tal Ela disse que Ela não tinha habilidade de confeitaria ainda Nossa Que ótima Que nível que ela tá de cozinha Nível 9 Ela tá quase atingindo Nível 10 Eu vou mandar ela fazer esse brownie Vou esperar as crianças chegarem E daí a gente Vai ver se a gente vai Envelhecer algum E depois eu vou mandar ela Tentar ter um bebê com alguém E eu queria fazer Cookies Não, é cupcakes Só que eu não sei Onde eu posso colocar A máquina de cupcakes É muito grande, né Ó David 8 Caio 8 Flávio E ó O Wes já subiu as notas Mas continua baixa Ai meu Deus Ninguém conseguiu nota 10 É sério? O Caio quase conseguiu O David também Ah, mas o David não tem nível 3 Uma habilidade Eu jurava que ele tinha Em ginástica Mas não tem pelo jeito Enfim O que o Caio precisa? De diversão e de comida Eu vou mandar o Caio abrir aqui a geladeira Pegar uma saladinha Porque o Caio, né Tá meio gordinho E assistir A final de esporte Vamos lá O David tá como? Tá com fome O David eu vou mandar o David beber aqui Essa bebidinha aqui Né Bebe aí Enquanto assiste a canal de esporte também Pera, deixa o Caio vir Vou esperar o Caio Pegar ali a porção de sal Gente, cadê o Caio que não Nosso Caio foi o último a entrar Enfim Eu cliquei em coisa errada Enfim O Ezra Nossa, o que aconteceu? Chorar parece acalmar Por quê? Trapassear nunca compensa Nesse caso O Curto foi um estômago vazio Ele ficou sem lanche O que ele ia fazer? Brincar de boneca Pensei que ele ia destruir a casinha de boneca Tadinho Vou mandar ele fazer lição Já que ele tá bem Mas a gente precisava, né Trapassear pra ele ganhar o desempenho Como é que tá o Flávio? O Flávio tá bem também Ele vai tomar uma ducha aqui O Caio tá comendo O David tá ali bebendo Conversando com a barista Não entendi por que a gente contratou essa barista Nesse episódio Mas tudo bem Tá Ele vai tomar um banho Ok Tá tudo dando certo até, né Vanessa Para de querer dar soco nas coisas Nossa, gente Que bom Eu amo brownie Olha que bom Tá em qualidade Qualidade boa Não tá excelente ainda, né Porque ela não é tão boa na cozinha A Bruna tá lá nadando Acho que ela vai nadar pra sempre Porque, né Meu Deus Ou mulher que só nada E agora, gente A gente vai sair Para algum lugar Para alguma das casas dos pais Que eu criei Pra Vanessa tentar ter um bebê Porque Já que nenhum Nenhum deles cresceu, né A gente podia ir nos apartamentos Vamos nos apartamentos No condomínio aqui? Vamos Ela vai sozinha E a gente vai aqui no apartamento Chegamos E eu vou mandar o segundo beijo Que vai ser pra Mariane Aracaki Que também tá sempre aqui comentando agora Então Um beijo, Mari E daí agora só falta mais um beijo A gente vai ter que são três Gente, olha esse apartamento Que coisa linda Eu virei morar nesse apartamento É tipo Um lado aqui é apartamento E o outro é lazer Mas a gente não consegue ver aquele lado ainda Porque a gente não entrou ainda na casa Como é que eu vou bater na porta Se a porta é só lá do outro lado? Ai, meu Jesus E agora? O que eu faço? Vamos Mas como é que eu Como é que eu vou chamar eles? Como é que Como é que eu vou visitar eles Se a porta é só lá do outro lado? Hum Isso é um problema, hein Um problema sério Tipo Gente, a porta Olha só Parece que não tem ninguém em casa Ah, não tem ninguém em casa Tá explicado que a gente não pode bater na porta Porque eles devem estar trabalhando Eu coloquei trabalho pra eles, né Nossa, ela tá com vontade de ir no banheiro Ela ia no banheiro em algum lugar aqui Tem banheiro aqui? Hum Quem é essa? É a Tatiel? Gente, a Tatiel nunca perde a forma, hein Eu acho que é a Tatiel Tatiel? Tatiel, como eu disse, nunca perde a forma Vou mandar a Vanessa ir no banheiro, então Aqui, ó O banheiro Do outro lado da rua Então tá, né Ela vai na casinha aqui E daí a gente vai em outro lugar Tá vendo? Essas são as consequências de botar os cins pra trabalhar Né? Agora não tem ninguém em casa E a gente tá, tipo, ferrado Porque não tem ninguém pra ela ficar Será que não tem ninguém em casa mesmo, gente? Vamos esperar a janela Vamos lá Vamos pisbilhotar Não, aqui não é a casa deles, não Aqui é A área de lazer Vamos ver aqui Ó, realmente, aparentemente Não tem ninguém em casa Não sei Opa, opa, opa Que tem gente em casa, sim O que que deu aqui? Desconfortável Que nojento Pode ter sido um erro Pôr os pés em um banheiro público É, gente, realmente Banheiro público é meio nojento Olha, ele acabou de chegar Ele é detetive Vocês viram ele na janela? Vamos bater na porta agora Eu acho que vai rolar, hein? Ó, agora foi, ó Bater na porta E ela tá com fome também Minha filha Você acalma aí Ué, o que que deu aqui? Antes tinha... Ah Bater na porta Vamos bater na porta E ver qual dos caras Vai ser a próxima Tentativa da Vanessa Olha O banheiro foi nojento Mas antes ela fazer o banheiro nojento No público do que na calça, né? Pode entrar Uhul Deixaram a gente entrar Aí agora a gente vai ver todos os apartamentos Ó, aqui é apartamento Aqui é área de lazer Tem piscina Tem... Spa e academia Tem área de cinema Tem... Outra área de cinema Ali deve ser uma área pra conversar, né? E aqui tem os apartamentos Nossa, que lindo esse laranja Adorei essa combinação Posso fazer uma casa assim com esse laranja, né? Olha que lindos Esse preto tá muito bonito Mas pelo jeito só tem ele em casa, né? Porque, ó Ah, chegou outro também Chegou o Giggister Mas a gente vai lá com o Thiago Frost Apresentação amigável A gente vai lá com ele Porque, né? É ele que deixou a gente entrar Então A gente não foi na casa dele A gente foi aqui Tudo bem Vamos... Conhecer Conhece ele Vamos perguntar sobre o autor favorito O que mais? Reclamar de problemas Alegrar o dia Discutir interesses E... Entusiasmo mais com álbuns novos E será que a gente não pode visitar? É porque eu deixei a casa trancada Ó, bater papo aqui Será que a gente não pode? É que eu deixei essa casa aqui trancada só pra ele, sabe? Porque eu dividi os apartamentos Cada... Sim, tem um Eu não sei se eu trancar a porta pra ele Nem se ele abrir a porta a gente pode entrar, será? Vamos ver Porque eu não queria deixar ele estar aqui nessa parte aqui Senão daqui eles vão fazer oba-oba Não tem cama aqui E cadê aquele cara que tava aqui? Ele sumiu? Tinha mais um sim aqui Será que ele tá no terceiro andar? Ah, ele tá aqui, ó Junto com o outro sim Olha que legal Eles dividem apartamento e conversam também Ah não, o Marcelo Fernandes eu não coloquei pra morar aqui O Marcelo Fernandes tá morando lá com a Mari Então eles são amigos de trabalho Porque... O... Bigister e o Marcelo Porque... O Marcelo não mora aqui, gente O Marcelo mora lá com a Mari Na casa dos 100 babies Ah, a gente não pode Entrar, viu? Não podemos Então vamos subir aqui Porque eu deixei a porta trancada, né? Vamos conversar aqui com ele Perguntar sobre o dia Continua, vamos lá Continua Pelo jeito ela vai ter que ter o bebê lá na casa dela mesmo, né? Onde que a gente tá indo? Meu Deus do céu Essa mulher não para Ah, e agora ele tá descendo Ah, tá Agora eles tão conversando Enfim Eu vou mandar ela Ela tá desconfortável Eu vou mandar ela fazer uma pose sensual Vamos ver o que ele acha Se a chavalista for De novo Ignorada, gente Ah, ele gostou Ele gostou Gostou Vamos Mais escolhas Romântica Elogiar aparência Ele já tá pensando em oba-oba Calma, meu querido Perguntar sobre vida amorosa Romântica Cantada Mais escolhas Romântica Mais escolhas Paquerar Vamos lá Tá quase dando o primeiro beijo Já, gente Ó Paquera mais E aí Vai dar pra dar o primeiro beijo Oferecer uma rosa Oferece uma rosa Já tá no papo Primeiro beijo E ó Tá vendo Eu fiz uns bonecos bonitinhos, ó O Thiago É bem legal Eu não me avacalhei com os bonecos Então eles vão dar o primeiro beijo E daí eu vou pedir pra Vanessa Ir lá pra casa dela Junto com ele Pra eles terem o oba-oba Porque aqui eu não tô vendo Nenhum lugar disponível pra isso Então, ó Ela vai pra casa dela Viajar Junto com ele Com o Thiago Então Partiu Finalmente Mais um bebê pra Vanessa Demorou, não é mesmo? Quantos episódios faz que ela não tinha filho? Mas bastante E eu espero que agora venha gênios Tem muita gente falando pra ela Comer macarrão com queijo E ouvir canal infantil Mas isso não pode Né É contra as regras Eu acho que é, pelo menos Enfim Vou mandar o terceiro beijo já Já que tem esse Carregamento aqui Então um beijo para A Juliana Borba Né Que de novo Né Porque eu sempre falo dela Mas é porque Gente, a Juliana Borba Ela me acompanha Acho que desde o primeiro vídeo do canal Então Não tem como, sabe? Ela é tipo Nossa sério Todos os vídeos desde o primeiro Tá sempre aqui comentando Tá sempre apoiando Desde quando meu computador Tinha qualidade baixa Então não tem como, né? Então um beijo pra Ju E ela também tá sempre ajudando O canal compartilhando E tal Enfim, vamos lá Olha, agora ele trocou de roupa Ele não tá mais com a roupa de detetive E ele tá com fome Vamos sussurrar sedutoramente E daí eles vão ter um oba-oba Um oba-obinha Oba-oba não Eles vão tentar ter um bebê No caso Porque Oba-oba Ninguém merece Ó Vai Posso sensual Já era tratando Pra ter um oba-oba Não sei o que tá acontecendo Ah, ele tá tendo um bebê Ele tá tendo um bebê Com o Thiago Vamos lá No caso, agora Quando a gente for no apartamento deles Eles vão ter que Falar com ela lá E o bebê Só vai poder ser Aqui em casa, né? Enfim Quem é que pegou O terceiro coisinha Dali de meditar? Foi o David? Foi a Bruna? Gente Tinha Tinha três coisinhas De meditar aqui Tinha uma preta também Quem lembra? Será que eu arrastei e não vi? A moça do bar foi embora Deixou várias bebidas ali Eu vou guardar Ó Oito horas pra estragar Então eu vou guardar Era pra tá Não sei onde foi parar Esse tapete preto Sério Esse tapete pra meditar Não sei mesmo Ó Aqui não tá Lá embaixo, talvez? Não Deixa eu ver se não tá Com a Vanessa não tá Com a Bruna não tá Caio não 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 É gente Não sei com o que vai parar O Caio tá cheio de coisa no inventário Deixa eu vender essas coisas aqui E eles nem fizeram lição, né gente? Eles tá Isso aqui é um Isso é um quadro? Tá Vamos vender esse quadro Ah Bugou essa xícara aqui Enfim Ela já fez oba-oba? Que rápido Vou mandar ela Ai Agora eu tô com esse quadro na mão Bugou o quadro na minha mão Pera aí gente É cheio de bugs, né? Eu espero que tenha saído agora Tá Saiu Eu vou mandar ela fazer o teste de gravidez Se ela não estiver grávida Ela já tenta de novo A Bruna tá dormindo O Caio vai ter que acordar Pra fazer a lição de casa O David também vai fazer a lição de casa Né? O Ezra Também vai fazer a lição de casa E O Flávio Também vai fazer a lição de casa E será que ela vai Aê! Parabéns! Vamos ver se tá esperando um bebê Uhul! Tá Eu ia mandar ele fazer a lição de casa também O Flávio Mas eu não sei onde que tá a lição dele Vamos comprar Ah tá aqui ó Tem uma lição aqui ó Vem fazer a lição de casa Fazer a lição de casa Na mesa bugada Ok Ele foi o primeiro cara Que a Vanessa fez um oba-oba E não foi embora Ele tá dormindo aqui Enfim O que que ela vai fazer? Ah! Vai dar grande notícia Uhul! Dá grande notícia Aê! Deu grande notícia já? Tá Por que que eu coloquei essas paredes aqui na nossa frente? Ah! Ele é legal Eu queria que ele casasse com a Vanessa Eu gostei dele com a Vanessa Me digam o que que vocês acharam Ia ser legal né? Eu queria que ela ficasse com ele Não gente Não! Não vai embora Pera aí Convidar pra passar a noite Isso convida Pelo menos né Pelo menos ele vai estar presente nessa gravidez E por que que ela não tá chato? Ah tá Olha ele subiu com o Brownie Tá né? Convida pra passar a noite Ele deixou o Brownie ali na cabeceira Tá ele quer Ahn Beijo apaixonado Mais escolhas Amigável Tá com sede de relacionamento Não dá pra sentir o bebê ainda não? Não? Então vai lá né Beijo apaixonado Qual é o problema de um beijo apaixonado? Dá um beijo apaixonado aí Olha eles vão dar um beijo apaixonado E ele tá aqui Apuradíssimo pra ir no banheiro Nossa Ah já vai no banheiro primeiro Beijo apaixonado E Ó Ele deu quase a cabeça na banheira Enfim Ela deu um beijo ali apaixonado nele E é isso galera Vou ser um episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Muitas emoções Eu mostrei esse episódio só né Se você gostou dá um joinha pra mim Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todo mundo Um beijão E eu fui! E eu fui!